Bom dia a todos, aqui é Remo Noronha com mais uma aula gratuita de Física e Matemática. Vamos aí, em propósito de instruir o Enem 2015, prova amarela, questão 51, que diz o seguinte. Uma pessoa abre a geladeira e verifica que há dentro, depois fecha a porta da geladeira. Em seguida, tenta abrir a geladeira novamente, mas só consegue fazer isso depois de exercer uma força mais intensa que habitual. A dificuldade extra para reabrir a geladeira é porque... Bem, pessoal, está aqui a geladeira, um esqueminha de força, porque eu quero falar um pouquinho sobre torque, que não tem a ver diretamente com a questão, mas vamos falar sobre isso também, tá? Mas basicamente o que acontece é o seguinte, o volume interno da geladeira é uma coisa só. Então, a transformação gasosa que vai acontecer aí, ela é isométrica, isovolumétrica, ou se você preferir, um nome feiozão, isocórica. Então, a razão, pressão-temperatura é uma constante. Então, você abriu a geladeira, saiu um pouco do ar frio, entrou um pouco do ar quente, que estava lá de fora, e esse ar que entrou na geladeira, ele sofre um resfriamento relativamente rápido. Como a temperatura cai, a pressão interna também cai, fazendo com que a pressão externa seja maior. O que vai nos levar para a letra D. A pressão interna no interior da geladeira está abaixo da pressão externa. Tranquilaço, pessoal? Bem, a outra coisa que eu quero fazer nessa questão é discutir o fato do torque, tá? Se aqui está a maçaneta da geladeira e a porta abre assim, quanto mais para cada porta você colocar a mão, com mais facilidade você vai abrir ela. Então, tem essa questão aí do torque ou momento de uma força, que não foi considerado na questão. E a outra coisa que eu quero fazer nessa questão é um pouquinho de arte do chute, né? Vamos eliminar o que é absurdo, para ficar com, no máximo, duas letras aí, se você quiser chutar? Bem, o volume do ar dentro da geladeira diminui, isso é um absurdo, porque o gás, ele ocupa todo o volume interno de alguma coisa, e o volume da geladeira não mudou. O motor da geladeira está funcionando com potência máxima, não me parece irrelevante aí para a questão, mas deixa quieto. A força exercida pelo ímã fixado na porta da geladeira aumenta? Não, porque você está com o ímã nas mesmíssimas condições. Letra E. Temperatura no inteiro da geladeira é inferior ao valor existente antes dela ser aberta? Não, entra um pouco de ar quente. Repara assim, só de você ler, você consegue eliminar um montão de coisa absurda, e você poderia ficar, no máximo, um pouquinho, forçando a barra a ficar em dúvida entre a B e a D. Mas, com a nossa explicação, eu acredito que não tenha dúvida de que a resposta seja a letra D de Drosophila Melanogaster, a mochinha da banana.